Valeu parceiro Beleza, desculpa a enfocação Tira uma foto, tira uma foto aí Quer que ele assine a tua bola aí? Pode ser Socorro pra caramba Socorro pra caramba Ele que me deu essa camisa Quer esse mega blusa aí? Meu, mano é de gaúcho Socorro demais esse cara, surreal Socorro Socorro Valeu parceiro Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau